e atividade social. O Gabinete de Presidência da República apoia a necessidade básica para a família Bitlack, Hamutu Katnulu e Após Usame. O Assessor do Gabinete de Presidência da República, Quintiliano Moniz de Carvalho Adeteng, apoia e realiza a iniciativa do presidente da República. Ao lançamento do Bicacau, nós vamos até organizar o nosso ombro em Ruma para a entrega de famílias que a gente vai precisar não vai ter contato com a comunidade que a gente vai identificar o que a gente vai ter e a gente vai ter e a gente vai ter e a gente vai ter. O beneficiário Maria Nunes agradece o apoio para que a gente tenha facilitado as necessidades familiares. Total beneficiário, o que a gente vai ter apoio para que a gente tenha apoio e após o administrativo Usame, apoio e compós o que a gente vai ter apoio e a gente vai ter apoio e a gente vai ter apoio para que a gente vai ter apoio e a gente vai ter apoio ecuss processos com todos os seus amigos.